Eu A tentar perceber A tentar esquecer A tentar Tentar Vi-te a ver Eu De coração quebrado Destruído Amarrotado Já sem querer saber de amor Eu A chorar pelos cantos E os cantos foram tantos Que entretanto já secou Eu que dizia Ter fechado Coração acadeado E deitado a chave Ao mar Vi-te em fim E foi assim Que tu e eu Voltamos A riscar Os dois feridos Em combate Voltamos A lutar E nesse Reto Derradeiro De dois corações Partidos Fizemos um inteiro E eu A querer saber de cor Mil canções de desamor Por falarem Por falarem só de mim Eu Que dizia estar doente Para não sair e não ver gente Para ninguém me ver assim Eu a deixar de ir ao cinema Por ver romance em cada cena Ter nos filmes Temos filmes onde não há Vi-te enfim E foi assim E foi assim Que tu e eu Voltamos A arriscar Os dois feridos Em combate Voltamos Voltamos A lutar E nesse Reto Derradeiro De dois corações Partidos E foi assim Que tu e eu Voltamos A arriscar Os dois feridos Em combate Voltamos A lutar E nesse Reto Derradeiro De dois corações Partidos Fizemos Um inteiro D traded Um Terno 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 Terno